Vamos dar uma olhada num outro trailer aqui, quero mostrar pra vocês outro jogo que tem no Steam e dá pra botar na wishlist. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 fazendo essas construções estão ocupando esse espaço no meio da floresta, eles estão protegidos pelos limites da floresta a floresta serve como se fosse uma espécie de muralha pra essa galerinha enfim, é um jogo pixelado eu já falei, nossa sei lá quantas vezes, também perdi a conta de quantas indicações eu já fiz aqui de jogos de pixel art, jogos pixelados eu gosto muito eu acho agradável e é minimalista, é casual, porém ele me parece um pouquinho mais complexo, ele tem um pouquinho mais de recursos que o Kingdom Toon Crowns, que esse sim é o, sei lá, talvez seja o ápice do minimalismo, você usa dois botões basicamente no Kingdom Toon Crowns só precisa usar dois botões se você joga no controle, são dois botõezinhos e em alguns momentos você usa três botões, dependendo do monarca que você está controlando mas, olha, eu gosto muito gosto muito mesmo, e esse parece ser um pouquinho mais complexo, então eu vou deixar de dica pra vocês que gostam de jogos assim, e eu sei que tem muita gente que gosta de Kingdom Toon Crowns porque tem muita gente que está chegando no meu canal e está se inscrevendo por causa das dicas que eu estou dando ó, fica de dica pra vocês, hein, mais um jogo que parece interessante, deem uma olhada no Steam eu não tenho certeza se esse jogo já está sendo vendido, se ele foi lançado agora em novembro, ou se ele está pra ser lançado ainda no final desse ano, fiquem de olho porque esse jogo promete parece que vai ser legal parece que vai ser bom, enfim essa é a dica de hoje, não se preocupem eu vou voltar com o detonado e vídeos de dica de Kingdom Toon Crowns e o detonado da DLC dos Vikings tranquilo? Um abraço pra todo mundo Deus abençoe, até o próximo vídeo